Música Uma freira na estrada pedindo carona e apareceu um caminhoneiro lá, deu carona pra freira e a freira pegou querendo conversar com o motorista dentro da cabine do caminhão e o cara dirigindo sério, a freira falou assim qual é o nome do senhor? aí o motorista falou assim o meu nome, a senhora põe a mão nele todo dia aí ela ficou sem entender, mas continuou a viagem lá no finalzinho da viagem ela foi descer e foi agradecer o motorista obrigado seu pinto ele falou meu nome é Rosário Música Música Oi gente, estamos de volta, o programa Ciência Cultural está de volta agora trazendo mais uma vez uma dupla convidados, quando a gente diz que é para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais a nossa cultura é extensa, é muito grande e nós estamos trazendo mais uma vez aqui a dupla importada do nosso querido e vizinho estadão de Goiás, da querida cidade de Catalão é o Paulo Henrique e o Silvinho no programa Ciência Cultural, é com você Música O relógio da matriz lá do meu bairro, nas badaladas está me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida, por isso mesmo vou morrendo pouco a pouco O relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias quando chega a tardezinha Que o relógio bate às 18 horas Meu coração acompanha as batidas Desde o momento em que meu bem foi embora O relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante É um martírio gostar de quem ama outro Teu sofrimento um dia tem que ter um fim A esperança é a última que morre Talvez um dia ela volte para mim Oh relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oi, sou o Paulo Henrique e Silvinho Mais uma moda boa na praça, né? Moda alegre, né? Quando o Silvinho programou de gravar Eu estava dançando, não estava, Silvinho? Estava dançando Música dançante, música alegre, música para cima, né? Alto astral, essa aí é alto astral Essa aí é Alto astral Lembrando o trio Parada Dura aí, né? Oi Lembrando o trio Parada Dura, né? Sucesso todo o Brasil Deixa eu te falar, grande qualidade Trio Parada Dura, né? O saudade do Barreirito, né? Jamais a gente vai esquecer do Barreirito, né? Mas, Paulo Henrique e Silvinho Tem uma qualidade também Que a gente lembra porque o coração fala mais alto Obrigado, obrigado O amor ao ser humano, o amor ao próximo, né? Então jamais esqueceremos aí de Barreirito Esquecemos de Tião Carreiro, Ronaldo Viola, né? E Mardinho, né? São pessoas que a gente não vai esquecer Mas vocês Veio ao mundo Para também Agradar Como aqueles que agradaram E vocês continuam agradando Muito obrigado Obrigado E a gente mais uma vez gostaria de agradecer Você, essa pessoa maravilhosa Depois de tantos anos Que nós não se encontrava E para mim hoje foi até um motivo de muita emoção Igual você vê recordar Grande amigo nosso igual o Sarafim Colombo Gomes Que foi o compositor Que ganhou o Festival Nacional Com a música Poeira O Festival Arizona com a Poeira, né? E nós Se conhecemos mais ou menos naquela época E hoje a gente Com muita satisfação Vem reencontrar você Para mim um motivo de muita satisfação Você me faz lembrar, Silvin De uma boa época Uma boa safra Das grandes formações Carlita e Baduí montando naquela época, né? É isso aí Andréia Andrade estava começando As irmãs Freitas, né? Então são Outras Zé de Mello e Heleniz Que está aí até hoje, né? Os dois Jasmin Os dois Jasmin E são tantos daquela época Simval e Dalmi E vocês participaram de uma época áurea De uma época mais alta Da boa música E você Iluminado Você foi uma pessoa escolhida E está aí até hoje Mostrando esse trabalho lindo, maravilhoso Mas eu quero ouvir mais vocês cantarem Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Vamos lá mais uma Com certeza No Bodão Amanheço acordado Já não consigo mais dormir Sozinho nesse apartamento É um sofrimento Sem você aqui A chuva já está caindo Fazendo a madrugada fria Eu e minha solidão Ver nascer um novo dia Por que não volta para mim? Estou cansado de sofrer Preciso do seu corpo quente Do seu beijo ardente No amanhecer Por que não volta para mim? Vem me tirar desse castigo Esqueça tudo o que eu fiz E volte por favor Vem fazer amor comigo Chegou Chegou Estou vivendo alucinado Fugindo da realidade Sozinho dentro do meu quarto Vejo seu retrato E choro de saudade Tudo pra mim é tão triste Nada pra mim tem valor Eu quero ter você comigo Porque eu preciso Ter de novo o seu amor Porque não volta para mim Estou cansado de sofrer Preciso do seu corpo quente Do seu beijo ardente No amanhecer Porque não volta para mim Vem me tirar desse castigo Esqueça tudo o que eu fiz E volte por favor Vem fazer amor Comigo Aí mais uma boa moda né Paulo Henrique e Silvinho Essa é pra machucar os corações de quem vive apaixonado Tem gente que é muito macho, mas é machucado né Aí mexe na ferida Aonde eu perdi o equilíbrio da estrutura né Essa moda aí Do nosso grande amigo Nero Reis Também Grande compositor E também com a participação aí Um pouquinho das palavras do Paulo Henrique no meio dessa moda aí A melodia principalmente né O tempero né Um salzinho né É uma salgada lá no meio Mas como é que está sendo o trabalho Está indo bem Está indo bem eu tenho certeza que está Mas como é que é Está trabalhando sempre É nós graças a Deus está trabalhando sempre Estamos aí em divulgação nesse trabalho aí Está surgindo agora o Galhardo Um grande empresário de São Paulo também Está assumindo essa responsabilidade do Paulo Henrique e Silvinho Nós fechamos essa semana Já com o empresário aí também Já está começando a pintar uns trabalhos Maior dia 23 Nós já vamos trabalhar em Uberaba Tem um show marcado para o Paulo Henrique e Silvinho Já através do grande empresário Galhardo Que é conhecido aí no mundo inteiro Com várias duplas de nomes nacionais e internacionais Pois é isso faz muito bem para nós também né Porque a gente vive A gente está correndo atrás De mostrar muitas vezes Mostra você tem um passado Tem muitos anos de estrada Mas muitas vezes Depende Devido assim A dificuldade de divulgação Depende Hoje Se você não tiver Com o selo de gravadora na mão É um pouco mais difícil A gente está com o selo de gravadora na mão Mas já está achando Nós já está no caminho certo Graças a Deus E agora pintando Um empresário de nome nacional De grande peso Igual o Galhardo Conhecido Assim a nível de Brasil inteiro O Paulo Henrique e Silvinho Já está dando Um começo De um passo melhor Mas eu ia dizendo então Devido a certas dificuldades Mas eu creio que A partir de agora Dentro dessa nossa região É com o conhecimento Que você já Está passando por aqui E agora eu quero acreditar Porque será sucesso Porque a interpretação é boa E cantando música romântica Quando fala de forró São os reis do forró Quando fala no forró É com nós mesmo É com nós mesmo Precisa-se de empregada E preferência Que possa pernoitar Para cuidar de uma caça E um homem triste Cansado de chorar Não faço muita exigência O que eu não quero É ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Senão eu morro De tristeza e paixão Precisa-se de emprego De preferência Que possa pernoitar Para cuidar de uma caça E um homem triste Cansado de chorar Não faço muita exigência O que eu não quero É ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Se não eu morro Que tristeza e paixão Mais uma boa apresentação Paulo Henrique e Silvinho Paulo Henrique Nosso muito obrigado Por ter aceitado o convite Participar com a gente Mais uma vez aqui No Essência Cultural Muito obrigado a você E toda a direção E lembrando que o nosso DVD O nosso primeiro DVD Em breve Estão na praça aí E essa música está no DVD também Manda um para o velho Jota Que nós vamos distribuir Essa simpatia para todo mundo Mas vamos mandar um centenário de CD Para você distribuir Para os ouvintes Manda para a gente Os fãs seus aí Do seu programa Essência Sertaneja Que é líder em audiência Nesse horário Pois é Beleza, pura Vamos Deixar o nosso muito obrigado, né? Deixar o muito obrigado Mas já vai deixar Mais uma vez o telefone Para contato, né? Isso É o 6434414333 Vai ficar no rodapé aí Para todo mundo que quiser ver Ou 6499591423 Quem quiser contratar Paulo Henrique e Silvinho Está aí É só olhar no rodapé Só dá a dedadinha lá no telefone Nós vamos trabalhar as ideias Para em breve nós termos aqui Com a gente aqui mais uma vez Aí num show aqui no Olímpia Se Deus quiser No ponto mais alto da Avenida Bahia Em Araguaria Se Deus quiser Nós estamos aí Com certeza Nós mesmo Se Deus quiser Um abraço Leva nosso abraço Nosso agradecimento Ao grande povo de Catalão Do vizinho Estadão de Goiás Aos Goianos Nosso carinho todo especial Tchau